Música Fala, grão de um belaço.com.br Beleza? Meu nome é Elias Ibeiro Estou aqui para uma dica de Word Pra você aí que precisa Otimizar seu trabalho, não tem tempo pra ficar Digitando linha por linha, precisa Entregar rápido algum rascunho, algo que não precisa De tanta formatação assim Tem uma boa notícia pra você O Word aceita editado Você pode editar pra ele e ele vai Escrever aquilo que você pediu Tem algumas dicas bem simples Fácil, qualquer pessoa pode seguir Pra que você consiga Melhorar o uso desse recurso, ok? Antes de irmos para o Word, eu convido você a acessar O nosso blog newbeaulas.com.br É lá onde ficam as informações Oficiais, é importante que vocês Sempre confiram por lá, tá? Tem gente aí Replicando conteúdo e vendendo coisas Em nome do blog que não é verdade Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso E também acesse aí a nossa página no Facebook Curta, compartilha O link também está no blog, na descrição desse vídeo Se você não for inscrito nesse canal Se inscreva, compartilhe, curta Que isso tudo ajuda bastante, ok? Então, chega de blá 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 Vamos lá para o Word O meu Word faz parte do pacote Office 365 Ou seja, ele já recebe os recursos mais recentes Por atualização Então, eu não sei em quais versões Esse recurso vai estar Mas, com certeza, vai estar nas mais recentes Especialmente na 2016 Que na data desse vídeo é a mais recente E nas próximas versões, com certeza Ele vai estar, ok? Ele é bem simples de achar Caso não localiza e atualiza Esse é o Office que provavelmente vai funcionar Ele fica na guia página inicial Lá no canto direito Lá no recurso voz Você tem o microfone do recurso ditar Antes de você utilizar ele Ele também vai pedir uma ativação Se o Office não for ativado É bom fazer essa observação Então, é bom você garantir que ele esteja ativado Tudo em dia, bonitinho Você vai clicar na setinha aqui Confirma se ele já está em português, tá? Se ele estiver em qualquer outro idioma Que ele vai escrever besteira Porque ele não vai entender o que você está falando E, beleza Você vai clicar no microfone Ele já vai funcionar Só que tem algumas observações A formatação dele é bem limitada Então, você meio que tem que falar pra ele O que você vai fazer Então, se tiver um ponto Você tem que falar O ponto e o nome do ponto É um ponto final É um ponto de exclamação Então, é isso, beleza? Então, vamos lá fazer o teste Vou clicar aqui E vou começar a falar E dar os comandos de voz Observe como eu faço, ok? Valendo Olá Ponto de exclamação Meu nome é Elias Vírgula Este é um vídeo De demonstração Do recurso Ditar Do Word Ponto final Você conseguiu entender? Ponto de interrogação De vez em quando Ele não entende o que a gente fala Então, a gente Releva E corrige manualmente Ele não é perfeito, tá? Eu nem sei se vale a pena Tentar de novo De vez em quando Ele não entende os comandos Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar ele Pra às vezes Que eu preciso fazer Um rascunho Uma anotação Algo que não Demande tanto Uma formatação Assim, profissional Ou que eu possa Em outro momento Fazer uma correção Você vê que o meu nome Ficou em minúscula Ele não entendeu O ponto de Interrogação Ele entendeu Perfeitamente O ponto final E o exclamação Eu ainda não consegui Fazer ele dar o parágrafo A princípio Seria tudo Por Comando de voz Mas nem sempre Você vai conseguir É um recurso Muito recente ainda Esses recursos de voz Ainda estão Estão bem melhores Do que eram Anos atrás Mas Estão em implementação Especialmente no português Que é um idioma Mais complicado Então ainda vai ter melhorias Talvez Dependendo da data Que você assiste esse vídeo Talvez essas melhorias Já tenham até Surgido aí Então convido você A deixar aí nos comentários A sua experiência com eles E As dúvidas também Se quiser que eu traga Mais coisas de Word Diz aí Eu posso trazer Recursos mais avançados Cabe aí Você me ajudar Deixando aí As suas Recomendações Suas dúvidas Suas dicas Beleza? Meu nome é Elias Ribeiro Obrigado pela sua companhia Um grande abraço